TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo Daora rapaziada, TV nas ruas, transformando e evoluindo Acesse o nosso site A nossa página no Youtube No canal, dê o seu clique Lá, se inscreva, dê o seu like E hoje aqui na sala Prepeu Os manos de 20 anos de história de rap nacional Pesado, tom Profético, ué Função RHK É, ótimo Aqui da licença, TV nas ruas Função RHK diretamente De Itapevi, certo, ué Satisfação total Certo, meus manos Viemos no maior caminhada lá do outro lado Pra esse pra cá, pra isso aí Satisfação Vamos ouvir um pouco da nossa história Só velho Vai lá Vejo que vários manos desiste aí É impossível ir em um bom lugar Tá de pé então firmeza Vai que vai, quero ouvir Função RHK Função RHK Já os clãs que ia só pra ouvir Já tinha os clãs Só pra ouvir o Função RHK Então conta já a história, já a emenda Como é que surgiu Aí vou voltar um pouco antes Em 98 Quando nós montamos o Função RHK Mas antes de 98 A gente também já era envolvido com a música Certo, através dos nossos tios Nossas famílias Que já faziam um baile de São Barroque na Quebrada Certo, que dali a gente foi pro DJ Foi DJ Zá Já foi DJ Filzão, pá, fita cassete Sim, as toca-discos As gradinhas de madeira Isso Aí disso daí passamos, né mano Chegamos na adolescência ali Pum, né mano, a Quebrada Na época o samba era uma música da periferia Que tava Tava chegando Tava como tá até hoje Mas ali tava, né Liz Putz, Liz, tava começando também E era a voz da periferia Era a voz da periferia, pô Aí isso daí, nós montamos um grupo de samba Antes do Função RHK Eu tocava Cavaco Qual era a percussão E tinha outros, mano, que era a voz E nós era a coral também É... Isso daí, mano, pá junto com o samba Na Quebrada ali começou a estralar, mano Tipo na minha cabeça mesmo Que eu lembro muito Era o Ruth Carolina, né, do Pepeu Que começou a tocar pra caramba ali Nessa época a nossa samba ali Depois, porra, já ouvi Através daquela coletânea Acho que o Som das Ruas Que acho que o Tiganaki tinha Tinha o Melô do Chuchu Tinha... Cuidado Cuidado, meu amigo Tinha Naldinho Depois já começamos a ouvir também É, entendeu Aí começou a ouvir também Vim pro ouvido, pra Racionais Depois o Trenha RZO Aí resolvemos escrever um rap Eu lembro até hoje o nome dele Que se chama Periferia ao Lugar E lembro quem produziu ele Que foi o DJ Paul do RPW DJ Paul É, pô É, pô É, pô R&PW Bem lembrado Todo mundo, Rubia Toda a família RPW Certo? Porra Aí quando a gente viu Que a gente conseguiu escrever o primeiro rap Nós, porra, mandava uma hora Um barato diferente Você cantar em cima de uma batida ali Que essa batida agrada a nós Né? Que é uma batida, porra Da rapaziada do momento Nessa época aí Mesmo nas festinhas Nas festinhas O pessoal batendo sujeira Lembra? Lembra? Tocava um rap nas festinhas Era aniversário, casamento Alguma coisa assim Batia sujeira Não era Se torcia o bico Ixi Queria desligar Ah, chegavam as funções Os bolinhos de consolar Queria desligar Batia uma sujeira Lembra? Mas ao mesmo tempo O certo ali O Flash O Flash americano Mas quem gostava Que vinha de cima de uma Cantar em cima de uma batida Que é a batida do rap Sem quem gostava Estralava nas festinhas São barroque Com as melodias É, olha isso aí Aí o rapaz Cantando ao vivo Que já começou Né? No começo foi estranho Né, Len? Foi Aí foi que vocês começaram A ensaiar com o Cusmano? Então a gente Nas caminhadas nossas De 98 pra 2000 Em 2000 Nós conhecemos o DJ Cia DJ Cello Da nossa família Conheceu o DJ Cia Certo? Que começamos a colar com o DJ Cia Carapicuíba E o DJ Cia Às vezes se deslocava de Carapicuíba Pra Itapevi pros ensaios do Do RZ Do RZ, ó Chegando lá Tava sabotagem Ensaiando ali duas horas Na frente do espelho Desde as 5h O Elhão falava Pra ensaiar a mesma música Das 5h às 7h O Elhão era tipo O cara O oficineiro O professor Tipo O mestre Nós era na oficina Da RAPA Ele era com nós E é até hoje Ele é um grande professor de rap DBS também Lançou DBS Lapidou Sabotage Negra Lee Deu bastante visão aí pra nós Lapidou nós São RHK Certo? Marrom Negovando Calado Entendeu? É... Aí tem os A molecada aí Da nova era Da família RZO Né? Tem o... Vagnovox Tem o Valente Né? Digital Fox Google Black E aí nesse interesse Eles ensaiavam E aí foi da onde surgiu O primeiro Primeiro CD Do Função A primeira A primeira gravação Que a gente fez Nível nacional Foi o refrão Do DBS Vai na fé Aham Foi ali naquele começo ali Nos primeiros seis meses Que a gente tava colando Lá no RZO O... O DBS Já tava com os... Planejando o CD dele E tava com essa música Faltando gravar o refrão Na intenção também De ajudar e revelar Falou Tom, tem que parar aí Tenho dor de cantar esse refrão Tá gravado Tá gravado Tá saindo meu disco Ele também vendo a intenção Do Leão Que era de ajudar também De ajudar e revelar Fechamos ali na família Ou vai na fé Que não é gravou Que pôs nós no mercado Depois gravamos o single Da Seguros B.O. Depois regravamos a Seguros B.O. Depois regravamos a Seguros B.O. De novo Tem gente que tem a primeira versão Sim Depois nós regravou E junto com isso daí É indo Até hoje quando toca É indo Nosso ouro Aí mano Junto com isso daí Com o single Tava sendo gravado também O CD do RZO Evolução é uma coisa Certo? Conseguimos ali também Participar o 47 do segundo tempo Na faixa número 20 A sua favela Que é um clássico aquele CD Pegamos Porra Pegamos Vários acontecimentos ali Com a família RZO Que pra nós é marcante Até hoje É um gás Que Que a gente tem Aham Pra puxar mais 20 40 anos aí pela frente Entendeu, Leandro? Snoop Dogg no Brasil Hip Hop Manifesta Nós tava com a RZO Certo? É Conhecemos o chorão Do Charlie Brown Jr. Através de DJ Sia DirecTV Festa da Kicks Campeonato da Kicks Entendeu, Leandro? É Porra É É Depois É Através do disco Eu Amo Você Que foi lançado em 2006 Fomos indicados em 2007 Por o Tuz Em 7 indicações Onde fomos pro Rio lá E lá vimos os Deff tocando ao vivo Né? Aquele DJ Parou o Tuz Pá Então foi coisas que pra nós Porra, nós viu Tem mais Tem mais coisas Algumas coisas que a gente estamos citando Tá ligado? Conta um pouco da personalidade do 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 de teatro, dublagem desenvolver uma dublagem de voz, um personagem pra você ser único que louco ser único, não ser cópia não ser, viu por isso que na família RZO, pô, cada um canta do jeito esse é o segredo da família da família RZO, vários malucos o profeta que é a revelação das nossas oficinas por isso que é boa a entrevista prova disso, que ele está ligado que a gente passa isso nas oficinas do projeto que a gente vai falar já, mais na frente então, porra, ensinamentos que a gente aprendeu e carrega até hoje a família RZO, nossos pais salve Lhão, salve Sandrão, DJ Sia toda a família RZO o Vano Calado BBS, Negralia e etc é, certo aí, mano gravamos o nosso disco em 2006 aprendeu bastante, foi bom esse disco que é esse mês aqui nós estamos pondo ele em todas as plataformas digitais oi, rapaziada, bom isso que foi lançado em 2006 mas ele é atual desse disco tem inteiras músicas que toca no Espaço Rap a Seguros B.O., a Chique e a Eu Amo Você pode ligar lá, certo dá uma pesada na C5 no Flávio Rogério manda um salve pra ele Flávio Rogério, nosso parça beleza certo? aí vamos contar um pouco do disco Eu Amo Você ótimo, isso que nós temos no disco várias participações Sombra, DBS Rosana Bronx Tom Pichote Edu Ribeiro né do mercado não muito recente aí do reggae produção totalmente do DJ Sia 99% só a faixa não solta o gás não que é o DJ Lê Megavis de Pirituba Pirituba aí vocês lançaram o Miguel de Pirituba os singles né no canal nós somos os singles do canal uma parada importante que eu quero citar o disco fica a vontade o nosso produtor executivo que é o Serginho Escada ex-líbero da seleção brasileira de vôlei é que eu conheci ele conhecemos ele na laje do Elião certo e através da nossa amizade salve aí Serginho Escada tamo junto ele foi o mano que bancou o nosso disco que pagou a gente 5 lá 5 milhão lá pra tocar bancou o nosso disco depois levou ao TV Record pra fazer com nós lá e é um mano que tem uma grande participação aí no Fussão hoje em dia nós estamos aí já lançando o disco O Ataque isso é o segundo disco do Fussão da carreira depois de 11 anos tamo com 5 singles já na no nosso canal no canal Fussão RHK 13 certo se inscreve lá tá tendo lá 5 singles já o apavorou que é o clipe temos o Lyric Video um passo de cada vez que tem a participação do Digital Fox e do Diego Black da família formigueira certo depois lançamos o Só Dobra o Lyric Video Só Dobra terceiro single que tem a participação do Nocivo Showmão tamo maquinando aí um clipe aí pra ser postado no canal do Nocivo salve Nocivo valeu salve tamo junto certo e depois desse terceiro single veio o quarto single Na Brisa do Rap que tem a produção do DJ Samu formigueiro Londrina salve DJ Samu depois dessa daí viemos com a Água de Ouro Água de Ouro a mais recente a mais recente que é a produção do DJ Samu também certo beat legal é um dos produtores do disco O Ataque junto com o DJ Sia junto com o Mortão VMG certo e uma rapaziada nova aí que a gente tamo também lançando também um dos produtores novos que é aos 47 do minuto aí pode vir certo e aí junto com toda essa caminhada que vocês estão de 20 anos que vocês fizeram agora recentemente semana passada vocês tem os projetos paralelos também temos uns projetos na quebrada que a gente porra durante que é onde você trouxe o Profeta o Profeta ele nasceu em um dos nossos projetos que é o Plantando a Semente sim projeto de oficinas certo e hoje em dia ele tá tá desativado no momento tamo pra botar esse projeto papo de daqui a dois meses o projeto nosso Itapevic que tá estralando é o do momento que acontece toda quinta-feira é o Batalha na Quadra Batalha na Quadra Batalha de MCs qualquer quinta é só encostar lá pode colar aqui tá tocando pode tá chovendo levando vim de cabeça só os quem batalhava eram só os MCs né não é entendeu no começo tinha só aquele gato pingava que colava hoje agora tem que chegar mais cedo dar o nome na lista ou marcar entendeu é das oito às oito e meia da oito e meia já tem mano se deixar tem trinta MCs escrito já fizemos edições tá ligado premiações premiações batalha do rateio fizemos batalha do 500 já três vezes né patrocínio ótimo temos um projeto também o Hip Hop Cultura na Quadra Cultura na Quadra esse é legal que tá desativado também mas ele acontece uma vez por mês todo último domingo do mês onde a gente envolve todos os elementos do Hip Hop tem umas culturas a mais da quebrada samba os últimos que a gente chegou a fazer a gente envolveu até uns MCs de funk que faz uns funk entendeu que combina com as ideias mais mais próximas de A Quebrada entendeu que é o MC Fernand da Quebrada mandou um salve pra ele Fernand certo estamos aí cara esse disco novo aí e as produções como é que tá vindo vocês estão produzindo também então apavorou a produção minha apavorou a produção minha produziu lá no Foot Looper lá hoje eu tô meio desfocado da produção entendeu porque na quando eu foquei consegui fazer dois beats que o apavorou e tem mais um ali guardado vai sair no disco também entendeu é bem louco a gente vai fazer alguma coisa não vai sair no disco mas pode vir em coisas solo nosso aí que a gente estamos fazendo também os projetos solo tem que ter o solo tem que conhecer qual é solo fala aí do projeto como é que vai vir mano esse tá vindo pesado certo que agora esse agora que tá vindo função certo com mais essas ideias somando mais uma vez o Tom representou a maioria das letras tá ligado trouxe suas participações loucas aí eu tamo que tamo naquelas vem logo que nós quer sair de novo pra fazer os shows tá ligado que nós gosta dessas fitas é mano e sabemos que temos esse mercado aí entendeu é o mercado é no mercado solo a gente tem liberdade de fazer outro tipo de música ah entendi com outras participações outras participações outras misturas vocês tem bastante conhecido desde a família do RZO ampliou os contatos as parcerias e pra também completar os espaços entendeu né abastecer mais a rapa entendeu porque nós tem um mercado de 15 20 anos pela frente aí com rap na crista da onda e não só a rapa da nossa época como a rapa de agora quer consumir quer rap quer entendeu nós quer tá aí merece esse momento nosso e os momentos que virão e por isso tá vindo nessa daí aí tem esse aí na sequência tem solo tem solo tem a rapaziada da banca também o profeta tá mexendo no solo dele tem a plataforma formigueiro é contou da sobre da família formigueiro formigueiro é uma plataforma que hoje em dia tá com mais de 200 integrantes no Brasil certo acabamos de lançar uma coletânea aí que saiu com 49 músicas tá disponível nas redes no canal do formigueiro lá no youtube também fase de divulgação dessa coletânea 49 sons cada um de um lugar do Brasil que é onde já ligamos esse 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 cipher vamos vir agora o projeto ciphers formigueiro esse ano que vai ter ciphers de vários lugares no Brasil das torres formigueiro natal curitiba porto alegre florianópolis Rio de Janeiro Espírito Santo e muitas cidades aqui também do interior de São Paulo projetos para revelar novos talentos que já entram dentro da plataforma formigueiro que nós estamos ali temos também projetos de fazer um DVD do formigueiro temos projetos de fazer um show formigueiro ali no Agabaú movimentando a família inteira formigueiro ótimo rapaziada estamos chegando ao final passou voando então vamos deixar o microfone aberto para vocês dar um salve para aquele que está ouvido quer viver da cultura o que nós temos para dizer é o seguinte se é o que você ama é o que você gosta de fazer bate de frente com tudo e com todos e vai vai para cima vai porque não tem nada melhor do que se fazer o que você gosta sem pressão sem tá ligado sem escravidão entre aspas né se for olhar no resumo nós é escravo um mostro menos escravo vamos dizer assim menos escravo então é o seguinte não desacredita mandar um salve para todo mundo que está na sintonia certo salve salve função RHK nas pistas certo muito rap novo para vir se inscreve no canal certo moleque foi lá na batalha toda quinta-feira tateno tateno espera lá que vai vir mais rap o Sam RHK está lançando o disco novo um som por vez dois som por máximo dois som por mês e depois que lançar todo na internet ali vamos juntar no físico e vender e despachar o físico salve salve para os pessoal que dão uma força para nós certo Dr. Cap Caio Rua certo toda a rapaziada da nossa equipe lá né coé Herbert todos lá nossos pessoal nossas minas certo Jessica todos lá pessoal lá de Itapevi lá todo mundo carapico piva tamo junto beijo para as crianças certo nossos filhos muita paz aí no coração brinde à vida certo profeta todo mundo função RHK muito obrigado TV nas ruas TV nas ruas é nóis está no ar mais um programa TV nas ruas TV nas ruas TV nas ruas rap DJ grafite conhecimento e sabedoria está no ar TV nas ruas transformando e evoluindo TV nas ruas